Fala pessoal, meu nome é Patrick e no vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas para você que quer montar sua loja virtual de roupas. Antes de começar o vídeo, eu queria dar um super recado aqui, a gente está com uma parceria muito bacana com a plataforma Uruk, que é uma plataforma de criação de lojas virtuais e hoje a gente conseguiu uma condição muito especial para vocês, que é 15 dias totalmente grátis para testar a plataforma e caso contrate, 50% de desconto na primeira mensalidade. O link para criar loja com desconto vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro link e também fixado no primeiro comentário. Lembrando que é exclusivo para quem criar a partir desse link, então corre lá e não perde tempo. Bom pessoal, como qualquer negócio, montar uma loja virtual existe muito planejamento antes das ações serem executadas. Então a nossa primeira dica é justamente sobre planejamento inicial da sua loja virtual de roupas. Você primeiramente defina quais os produtos que você vai vender na sua loja virtual de roupas, em paralelo também defina ali de forma preliminar o seu público-alvo e também já faça uma pesquisa dos seus principais concorrentes, baseado aí no seu público-alvo e também nos produtos que você definiu para vender na sua loja. Esses são três itens que estão extremamente relacionados, então ao definir os seus produtos você já consegue ali ter uma noção e também já os concorrentes. Imagine que eu estou montando uma loja virtual e eu defini que são produtos de moda geek, moda nerd. Então vai ser camisas de série, camisas de jogos, de animes. Então eu já defini isso, que vai ser esse produto que eu vou trabalhar na minha loja, que vai ser uma loja de nicho. Então eu já tenho uma certa ideia de qual vai ser o meu público-alvo, depois eu vou refinar isso também. E também já tenho uma ideia ali de quais são os principais concorrentes. Então você já consegue desenhar isso aí no seu planejamento preliminar, no seu planejamento inicial, para poder iniciar o projeto da sua loja virtual. Depois de definir os produtos que você vai vender na sua loja, já ter mais ou menos definido também o seu público-alvo ali de forma preliminar, analisar alguns dos concorrentes que já vendem produtos que você quer vender na sua loja, você vai se aprofundar mais nesse público, criando uma persona para a sua loja virtual. A persona é um personagem fictício que emula o cliente ideal da sua loja virtual. Com essa persona você consegue traçar estratégias de venda e divulgação mais assertivas. Se você quiser saber como montar a persona da sua loja virtual, a gente tem um vídeo completo mostrando passo a passo de como fazer isso. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A próxima etapa é a criação da sua marca. Então crie um nome que seja simples, criativo, que remeta aí a sua loja, os produtos que você vende, caso seja uma loja temática, uma loja de nicho, com produtos de nicho, e também um nome simples e fácil dos clientes lembrarem. Também tem que ser um nome que está disponível, obviamente, que não tenha nenhuma marca com nome parecido ou já registrado. Então você pode verificar no site do INPE, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o instituto que regulamenta as marcas e você pode ver se já existe uma marca com esse nome que você está querendo criar, e também o domínio da sua loja. Caso você esteja montando a loja do zero, você vai ter que registrar o domínio da sua loja, e você tem que ver se ele já está disponível. Existem diversos sites de registro de domínio, lá você consegue também verificar se um domínio específico, se ele está liberado para você poder comprar e ter esse domínio. Então faça essa verificação que é extrema importância para você não ter problemas no futuro. Prosseguindo com a criação da sua marca, agora chegou o momento de definir a identidade visual da sua loja. Nessa etapa, caso não seja a sua área, é importante que você tenha aí para te auxiliar um design gráfico profissional para trazer esse aspecto profissional para a identidade visual da sua loja. Então você vai definir as cores padrões, que vão ser as cores predominantes da sua loja, das suas artes de divulgação, que vão ser mais ou menos como se fossem regras a serem seguidas, vão ser essas cores, as fontes também que você vai utilizar, a logo da sua loja, da sua marca. Então isso tudo é muito importante para passar um aspecto profissional para o cliente, e também para contar a história da sua marca, porque as cores vão ter um significado, a logo vai ter um significado, até mesmo as fontes que você utiliza tem ali um porquê, então todas elas vão conversar entre si para contar a história da sua marca. Escreva também um texto curto de apresentação da sua loja, que é o texto que você vai utilizar mais ali para apresentar a sua loja em outros canais também, como redes sociais, um blog, caso você vai criar um blog também depois, e também que seja de forma coesa ali, conversando com os outros elementos da sua marca. Em seguida, chegou o momento de montar a sua loja virtual em uma plataforma de e-commerce. As plataformas de e-commerce são plataformas que reúnem diversos recursos para que você consiga montar um site de vendas profissional, sem precisar de conhecimento em programação e web design. Geralmente, a montagem da sua loja virtual em plataformas de e-commerce, ela segue cinco passos essenciais nessa montagem. Configuração de domínio da sua loja, o cadastro de produtos e a criação de departamentos, a escolha do tema e a personalização do visual da sua loja, a escolha das formas de pagamento que têm integradas com a sua loja, e também a escolha das formas de envio. A gente também tem um vídeo completo mostrando o passo a passo de como é a montagem de uma loja virtual dentro da plataforma. Eu vou deixar esse vídeo no link aqui da descrição e também no card da tela, para você poder conferir. Próxima etapa é uma das etapas mais importantes para quem quer ter uma loja virtual de roupas de sucesso, que é a etapa da divulgação. Em relação ao tráfico orgânico, invista em produção de conteúdo em redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok. Caso seja interessante também para a sua marca, crie um blog onde você consegue trazer matérias voltadas para o universo dos seus produtos, e também invista no SEO da sua própria loja virtual, no SEO geral, global da sua loja, e também no SEO dos seus principais produtos. São os produtos que você vende o ano todo, sempre tem um bom giro, e você vende independente da época ou da estação. Invista também em tráfico pago. Tráfico pago é muito importante, principalmente no lançamento da sua loja, porque não é uma loja conhecida, é uma loja nova, então você não vai ter um tráfico orgânico ali expressivo, então é interessante que você faça o investimento em campanhas do Facebook Ads, Instagram Ads, campanhas de shopping do Google Ads, e também marketing de influência, que é uma estratégia super válida, principalmente para o setor de moda. Se você quiser saber mais sobre marketing de influência, a gente tem um vídeo completo falando sobre essa estratégia, vou deixar aqui embaixo no link da descrição. Se você está buscando uma plataforma para poder criar a sua loja virtual de roupas, não deixe de testar a plataforma Uruk. Nós temos tudo o que você precisa para montar a sua loja virtual profissional, de forma fácil e intuitiva, com tudo o que você precisa. integração à sacolinha do Facebook e Instagram, integração com o Google Shops, integração com os principais marketplaces do Brasil, com a Shopee, Americanas, Magalu, entre outros, mas sem recursos para você poder vender muito. Então faça um teste totalmente grátis durante 15 dias, clicando no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON